E aí Clã, Sheldão aqui de novo. Hoje a gente tá vindo aí com um joguinho chamado Creative Destruction. A gente teve alguns pedidos, como vocês podem ver aí na tela já há algum tempo. É um jogo que foi lançado, se eu não me engano, no início desse mês, julho de 2018, pra celular. Mas antes ele era conhecido como Fortcraft. Antes de se cojetar o Fortnite e ir pro Android, essa era a opção que existia, como Fortcraft. Mudou-se o nome da empresa, mudou-se um pouco os detalhes visuais. E tá aí o Creative Destruction. Nós estamos jogando porque saiu uma versão pra PC. Os servidores ainda estão meio lagados e eu confesso que a parte de login eu fiquei meio cabreiro, porque você só consegue logar usando uma conta ou do Facebook ou do Google+. Então a gente usou uma conta aí do Google que a gente nunca usa, né? Nunca usa. Então, se perder, perdeu. Eu recomendo mesmo, não use a sua conta de Facebook original ou do seu Gmail original. Crie uma outra conta pra acessar esse jogo. Tem muita gente desconfiada, não é só eu. Mas tá aí, o jogo é bonito. Tem part-skins, tal, muita coisinha bonita, tem outros personagens. A gente tem acesso aqui às armas que você pode encontrar no jogo, né? Bom, vamos lá, né? Vamos iniciar aí no modo solo. A jogabilidade é parecida aí com os outros Battle Royales aí. Se você conhece, se tem conhecimento. Vamos tirar esse martelinho, xarope. Vou pegar aqui um arco-flash. Vocês estão notando o nosso lag, né? Como é que tá? O negócio tá feio. Em vez de você ter uma picareta, você tem umas... Uma arma dos castos-fantasmas. Beleza. E você também consegue construir, ó. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Bom, você consegue montar esses cubos. O que é que é isso? O que foi aquilo? Tem um concurso de moda antes do jogo. Você está aí no... Sabe, sei lá, o que é isso? Os gráficos são leves? Mas eu até que achei bonitinho, viu? Tem essa marretinha aqui, sua parceira. Eu gostei da... Da questão da velocidade. Interessante. Vamos ver se a gente sobrevive, porque a gente é muito ruim em jogos Battle Royale. A gente é ruim assim... Demais, demais. Vamos lá. Já vamos nos armar até os dentes. É interessante que tenha uma temática, acredito, futurística, né? Olha só que legal os carros. Passou tudo isso de arma já? Vamos pegar a ficar com a K em mãos. Uma abundância de equipamento nunca visto antes em nenhum jogo. Desmonte, casa e árvores e carro para construir. Não, certo. Certo. Eu não estou muito... Confiante de que isso era um humano. A pessoa parece meio away, né? Não parece meio away. As edificações não são lá muito bem elaboradas. Aí atrás tem dois andares, mas não tem escada para o segundo andar. É diferente, é diferente. Mas é leve. E o importante é que esse jogo é disponível para Android e iOS. Oh, essa edificação tem uma escada. Vamos trocar. As armas têm qualidade também. Tem diferença de qualidade. A matança está rolando solta e... Apesar de estarmos caminhando nessa pequena vilareja aqui, não encontramos ninguém. Interessante fica a marcação, né? Demarcado no chão. Onde vai chegar o temporal. Eu gostaria de visualizar como é o temporal. Vamos ver o temporal. Vamos ver o temporal. Vamos ver o temporal. Até que é bem bonito, né? Até que é bem bonito. As cores são bem vivas. Opa, opa, opa. Opa, opa. Da onde vem? Ali, vem da Lido. Tira. Talvez nós tenhamos... A gente matou o nosso primeiro humano. Tomar um suquinho aqui. Na verdade, é um kit médico, né? Tem uma agulha. Está bem claro que é uma agulha. Não tem nada de suquinho. Confesso que ajuda demais essa sinalização. De que você está sendo alvejado, hein? Em outros jogos eu tenho essa dificuldade de saber quando eu comecei a tomar tiro. Lá, olha só que legal. Que bonitinho. É um cachorrinho. O que nós temos aqui? Uma K melhor. Suro mágico. Ok. Matamos mais esse menino. Eu não tinha visto isso. Eu não tinha visto isso, não. Olha, conseguimos equipamentos estéticos. O cara... O cara agarra uns balões e sai voando. Muito bom. Como estão as coisas? Eu acho que tudo vai bem até. A parede não foi muito útil para ela, viu? Não sei se vale a pena tomar um suquinho. Vamos dar uma olhada aqui nesse drop. Vamos trocar isso aqui. A gente está muito lagado. Muito lagado. A gente está tomando uma injeção aí. Agora que eu vi que ele cara aplica no braço mesmo. Coletando a injeção daqui a pouco aparece o último coleguinha. Eu acho que o tiro veio de cima. Que beleza, hein? Nada como 300 de ping para não tomar nenhum tiro. Você é estrela da morada. Está de brincadeira. Ai, ai, ai. Subimos um nível. Matamos nove. Foi legal. Olha, só mostra todo o nosso trajeto. Onde a gente matou mais. Mas os primeiros adversários eram bote. Quase certeza. Quase certeza. Não sei. Mas está aí o Creative Destruction para computador. Agradeço a indicação. Se vocês gostaram, deixa um like para a gente. Se inscreva no canal. Dá uma olhadinha aí nos nossos vídeos. Ver se tem algo que agrada. A gente já jogou muitos Battle Royale. Muitas requisições também de inscritos. Ative o sininho. Se vocês quiserem ver mais. Sejam notificados. Ou se o YouTube quiser notificar. A gente não sabe mais como é que funciona. Ninguém mais sabe. Deixem aí nos comentários uma sugestão. Ou se eu perdi algo. Eu me agarrei muito a cá. Que a gente acha fácil jogar com algumas armas. Aquele de precisão foi horroroso. Mas tudo bem. Então fica assim. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.